turma olha só hoje eu tô trazendo três aplicativos lançamento para você poder ganhar dinheiro de uma forma muito simples e o último aplicativo na minha opinião é o mais fácil de você pontuar e conseguir sacar porque você tem que fazer uma coisa muito simples que eu vou mostrar para você neste vídeo aqui mas você tem que prestar atenção porque o saque desse terceiro aplicativo é um pouquinho diferente então fica aí até o final para você não ficar com nenhuma dúvida Beleza então estamos aqui no primeiro aplicativo Beleza para você criar sua conta você vai clicar aqui aqui embaixo don't have account vai preencher o seu nome seu e-mail o seu telefone a sua senha e um código de referência caso você queira depois é só clicar aqui no botãozinho de registro e pronto já estamos aqui dentro do aplicativo vocês vão ver o saque mínimo desse aplicativo aqui gente é muito muito baixinho pelo menos até a data que eu tô gravando esse vídeo Beleza então a primeira forma de ganho que a gente tem aqui é o app offers Ok aqui é o seguinte você vai estar cumprindo as tarefas aqui aqui ó que o aplicativo te entrega por exemplo aqui baixando este aplicativo Zinho aqui e aí você vai estar ganhando 100 pontos e ele falou baixo aplicativo né instala ele aí e use por um minuto e aí depois você pode voltar que você já vai conseguir ter ganhado a sua pontuação e aqui ó eu voltei para a tela inicial ele já me deu 20 pontos do check-in diário então tá legal aqui também tem um check-in então aqui você tem vários aplicativos para você poder tá baixando e pontuando Ok aqui do lado dessa opção a gente tem um red article que você pode estar abrindo aqui também e aqui mesma coisa você vai estar visitando esses sites por um minuto apenas e vai ganhar uma pontuação Beleza e aqui no caso nem são sites tá pessoal são próprios vídeos aí do YouTube Beleza então cada vídeo aqui vai te dar uma pontuação você pode estar ganhando 20 pontos 30 pontos cinco pontos e por aí vai voltando aqui para a tela inicial a gente tem a opção de watch vídeos que você pode estar obviamente assistindo vídeos também tá então você vai abrir aqui vou abrir esse primeiro aqui que tá dando 100 pontos Será que a gente vai ganhar um sem ponto mesmo vamos abrir ele aqui ó e pessoal eu acabei me enganando aqui e aqui ó são os vídeos do YouTube tá na outra parte lá são artigos mesmo entrar no site etc então aqui nesse vídeo do YouTube você tem que ficar por um minuto para poder ganhar os 100 pontos ou a pontuação que ele falar que vai te entregar lá Beleza e eu ganhei os 100 pontos mesmo hein galera galera ó vou coletar aqui contabilizou bonitinho então aqui ó a gente tem o dele check-in que eu já mostrei para vocês do lado a gente tem o watch e urne né aqui vocês vão estar assistindo 10 vídeos por dia para poder ganhar 15 pontos por cada vídeo assistido tá bom temos aqui também o espinho é o famosa roletinha e aqui na roleta e aqui você ganha de um a 15 pontos por cada giro você pode girar 10 vezes por dia também do lado a gente tem a famosa raspadinha que você vai raspar aqui e vai ganhar pontos também tem 10 raspadinhas por dia temos aqui o play quizzes Ok e aqui você vai resolver contas de matemática você tem 15 segundos para responder aqui ó para colocar a resposta correta e aí você vai estar ganhando pontuação também então se você não é bom de matemática deixa a calculadora aí do seu lado Ok temos aqui o cap de urne que essa opção aqui ó e aqui você vai digitar o que tá escrito aqui em cima aqui embaixo vai clicar em submit e vai ganhar os pontos aí fechou além disso aqui a gente tem o seu perfil né você pode entrar aqui ele mostra aí seus dados temos aqui a opção de indique e ganhe referência você quiser compartilhar com a galera o seu link você pode e para você sacar você vai vir aqui ó neste botãozinho do Reden e olha aqui o saque mínimo do aplicativo na data que eu estou gravando o vídeo com 50 pontos você saca 0.25 centavos de dólar Ok eu achei essa pontuação aqui um pouco esquisita mas se você fizer o download testar aqui né quiser sacar eu já posso sacar inclusive tá só botar o e-mail do PayPal aqui e aguardar o pagamento Beleza e eles falam aqui ó que o pagamento pode ser feito de um até sete dias porém eu não aconselho muito sacar 25 centavos não porque cara vai ter a taxa do PayPal e vai acabar que você não vai receber quase nada então vamos lá agora para o segundo aplicativo de hoje aqui estamos pessoal no aplicativo dois quando você entrar é só clicar aqui ó next next clica aqui em get started e aqui você vai criar sua conta aqui embaixo em create account preenche o nome e-mail telefone senha e um código de indicação se você quiser também então estamos aqui dentro do aplicativo você tem que concordar aqui com os termos e esse aqui é simples demais de ganhar tá pessoal é um pouco parecido com esse que eu acabei de mostrar porém um pouquinho mais simples e na minha opinião um pouco melhor então aqui a primeira opção que a gente tem é o check-in diário já entrei aqui com 500 pontos só clicar aqui em dele check-in para coletar o seu então já ganhamos aqui o nossos 20 pontos do lado a gente tem o espinho em que também é uma roletinha e aqui pessoal você tem 500 giros por dia pode ganhar de dois a nove pontos então tá um pouco mais fácil de pontuar do que o outro né a gente também tem aqui alguns games ó você pode estar visitando aqui e baixando e ganhando essas pontuações do lado a gente tem o watch né que a opção de você assistir vídeos para poder ganhar ponto então tem vários vídeos aqui do próprio YouTube igualzinho outro tá basicamente mesma coisa aqui por último a gente tem a opção de task né que são tarefas que você pode estar fazendo baixando outros aplicativos e pontuando até o momento é uma das melhores formas de pontuar no aplicativo né e para sacar é aqui do lado ó mas se você quiser convidar os seus amigos você pode esse daqui é o código do canal quem quiser colocar aí fica à vontade beleza para sacar então você você vai vir aqui no botãozinho 10 e aqui olha só o saque mínimo do aplicativo pessoal você pode sacar aqui no PayPal Amazon por aí vai porém aqui você vai sacar 3 dólares com 50 mil pontos a pontuação um pouco mais alta do que do outro mas se ele pagar certinho vale a pena você dedicar um tempo aí no aplicativo tá agora vamos lá para o terceiro aplicativo que na minha opinião é o melhor de todos para você poder faturar mas antes eu quero falar para vocês do meu vídeo da minha série onde eu eu tô jogando um joguinho aí eu vou comprar um carro somente com esse jogo se você não está acompanhando ainda vou deixar aqui no primeiro link do comentário fixado desse vídeo o outro vídeo lá do meu outro canal dessa série assistir lá e acompanha para você ver qual carro a gente vai comprar e quanto de grana a gente precisa fazer para comprar esse carro tá sensacional tenho certeza que você vai gostar é o primeiro link do comentário fixado aqui do vídeo e aqui tá o aplicativo 3 é isso pessoal ele é bem simples de ser utilizado Ok quando você fizer o download você não precisa criar a conta é só essa telinha aqui e aí vocês viram ali que ele já liberou o botãozinho de water né e como é que ele funciona aqui embaixo ele tem uma semente de girassol e você tem que regando essa semelhante nem fazer o girassol crescer e no final você coleta ponto e coleta o girassol também porque você precisa do girassol para sacar então eu vou clicar aqui em water para poder aguar a plantinha nem a semente no caso e cada vez que você clica ali você vai assistir o anúncio Beleza você pode ver que ela já cresceu ali um pouquinho tá vendo agora a gente tem que esperar a água liberar de novo né o regador liberar para a gente aguar novamente e é só esperar um pouquinho já liberou como aguarda de novo já cresceu mais um pouquinho agora é só aguardar novamente a água é só fazer isso não tem segredo eu vou aguardando aqui ó para vocês verem o resultado final já tá quase terminando ó já mudou aqui né de visual se eu não me engano falta só mais umas duas ou três regadas tá ó vamos regar ela de novo e aí quanto mais ela vai crescendo mais rápido a água vai aparecendo ali tá ó já cresceu mais um pouquinho vamos regar de novo pronto agora já finalizou agora que que a gente vai fazer nós vamos coletar aquela pontuação ali onde tá aquele bauzinho cheio de moedas e foi né já contabilizou a pontuação lá em cima para gente a gente tá com 10 pontos e agora para você sacar é só você clicar ali no Wallet e aí para você continuar jogando é só clicar ali no water para poder continuar aguando o girassol então clicou aqui no Wallet né Wallet na verdade ele vai abrir para a gente aqui a parte do saco e quando você coleta a pontuação automaticamente ele já coleta o girassol você não precisa coletar os dois separados não e aqui ó presta atenção 10 pontos equivale a 3 centavos de dólar Ok e para a gente conseguir sacar esse valor a gente precisa ter aqui no mínimo sem flores então vamos fazer uma continha aqui se a cada uma flor a gente vai ganhar 10 pontos com 100 flores provavelmente a gente vai ter mil pontos né E se a gente converter aí mil pontos em 3 centavos eu não sei quanto é que vai dar o editor vai fazer essa conta para nós aí mil pontos equivale a essa quantidade de grana que tá aparecendo aí na tela para você mediante a esse valor aqui 10 pontos equivale a 3 centavos mil pontos equivale ao valor que apareceu aí na tela então esse provavelmente vai ser o valor de saque mínimo porém se atente ao seguinte para você sacar nesse aplicativo aqui ele só paga todo dia 25 do mês então os pagamentos são feitos dia 25 então aqui você vai colocar o seu e-mail do PayPal porque ele paga em dólar e aí dia 25 eles vão efetuar o pagamento aí para galera beleza não tem uma prova de pagamento desse aplicativo aqui tá tô trazendo aqui no canal porque é lançamento quem quiser testar quem quiser jogar para poder ganhar dinheiro dinheiro fique à vontade beleza e se você gostou dos três aplicativos de hoje para poder fazer os downloads todos os links estão aqui no comentário fixado é só você descer um pouquinho procurar onde tá escrito baixo o pp1 baixo o pp2 e baixo o pp3 clica no link você vai lá para o meu site desce até o final encontra onde está destacado de vermelhinho desse jeitinho aqui clica lá e faz o download tá bom tô deixando o salvo do pessoal que chega cedo no canal se quiser ganhar salvo no próximo vídeo tem que ser inscrito tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar se você não gostou dos aplicativos vou deixar dois vídeos aqui para você poder assistir com esse outro aplicativo de ganhar dinheiro com eles todos os dias tá bom e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui